Música Pensei em três projetos, né? Que seria um básico, que é ligar o piezo O intermediário, que seria ligar o motor com uma variação Com uma variação de frequência, de potência dele E o mais intermediário, que ele ia juntar algumas peças que não tinham nos outros E ia gerar sons mais complexos do que os que a gente conseguiu antes E depois a gente tentar fazer uma compilação disso no computador e edição Atingi meus objetivos, acho que todo mundo conseguiu dar uma olhada Entender mais ou menos, tirar esse preconceito que a gente tem de eletrônica Como uma coisa puramente exata E ver mais um modo empírico da eletrônica, né? De experimentar e de montar Pra gente poder chegar nessas pequenas experiências E acho que talvez instigar as pessoas a fazerem isso depois Fazer o curso com o Caio foi brilhante de várias maneiras Porque aproximou uma linguagem eletrônica que, pra quem pesquisa som, é imprescindível que a gente saiba E o cara tem um conhecimento espetacular sobre como tudo isso funciona E soube passar com uma clareza espetacular também Gostei muito da experiência de entrar em contato com novas tecnologias Novas ferramentas, pessoas também que gostam disso E o processo de aprendizado foi legal, foi bem prático Isso deu pra acrescentar muito no que a gente for fazer futuramente Na obra, numa obra, pra vida é o que for S easy pictures, ouvir o explic tapinha Não aceito música erichtida Oh, péssio Tinho Vira P겠습니다 Não, não, não. Eu ia lembrar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho